Trabalhando pra esse lado aqui da passagem, eu vou fazer a pegada por baixo do joelho, ó, eu vou abrir a passada, eu venho trazendo o joelho pra cima do abdômen dele aqui, piso lá fora, ó, e minha pisada vai pro outro lado, eu quero colocar já isso aqui, sentando praticamente aqui. Nesse ponto, eu vou girar pra dentro, pra baixo do mendel aqui, então, eu vou trocar a minha mão, ó, eu vou vir pra baixo, e às vezes eu já gosto de botar essa mão aqui, fazendo pegada na outra perna dele, então quando eu capotar pra cá, ó, eu tô trazendo a perna dele, e eu uso essa outra perna pra sair o quadril, isso que é importante, eu afastar aqui, pra eu poder tá nas costas. Se eu só cair aqui e parar, ele sobe, e eu acabei dando a posição pra ele, então a gente tem que pegar, ter muita atenção com isso, e marcar o quadril dele pra ele não se virar. Joguei, ó, fechei, troco, fazendo rolamento, piso, saindo o quadril, colando meu peito imediatamente nas costas dele, nesse ponto aqui eu já tenho o primeiro gancho, já ataco logo o pescoço aqui, ó, não na gola, mas eu vou logo em crossface aqui, pra incomodar mais, quando ele mete a mão aqui pra querer defender o rosto e tudo, trabalho segundo gancho, e ganha posição, valeu!